O Vozão tem em seu time, o melhor ponta-goleador de toda a elite do futebol nacional, sim, atualmente ele é o número 1 do ranking da elite do Brasileirão 2022. Mendoza é o ponta com mais gols em todo o Brasileirão 2022. No momento ele está com 9 gols marcados em 17 jogos disputados. Segundo a própria reportagem, neste momento, o jogador do Vozão é considerado uma referência no ataque do time. Eu concordo plenamente. A sua velocidade é algo impressionante, somado a sua técnica e visão de jogo, com importantes passes. Neste momento Mendoza acumula no Campeonato Brasileiro 2022. 17 jogos, 9 gols, 42 chutes, sendo 23 para o gol, 75% de conversão de chances, índice super elevado e impressionante, 35 dribles certos, 40 faltas sofridas. Marcou 9 gols e está na quarta posição da artilharia do Brasileirão 2022. O primeiro da artilharia é o atacante Cano, do Fluminense, que marcou 13 gols até então. Além disso, sua velocidade e criação de jogadas é muito importante e incrível. O melhor de tudo. O Mendoza é nosso. Parabéns Mendoza. Esperamos te ver no topo da artilharia e ajudando cada vez mais o Vozão em suas conquistas. Agradecemos por tudo que você fez e faz. E ainda fará pelo Vozão. Compartilhe em este vídeo. Até a próxima. E aí E aí E aí